Enfim, depois de muito tempo, começou a obra no acesso, na rampa que dá acesso à ponte Florentino-Avidos, que liga o lado norte ao lado sul aqui da cidade. Após a reforma geral no piso da ponte, os acessos ficaram em situação precária, o que vinha causando transtornos para quem passa pelo local. É desse jeito que está o acesso dos pedestres à ponte Florentino-Avidos. Quem passa por aqui reclama das condições deste trecho, que está no improviso com tábuas de madeira. Totalmente perigoso, do jeito que está aí. Tem que melhorar mesmo. Eu espero que realmente tenha mais segurança. Com certeza o acesso ao pedestre vai ser bom, né? E o jeito que está, eu acho que não resolve nada, só causa mais problema, que pode acontecer de alguma pessoa se machucar, né? Acontecer algum acidente, que pode, às vezes, acontecer igual de tropeçar, cair, machucar. E as condições da madeira também não são boas. Está podre e oferece riscos. O Wilson até evita passar por cima e se espreme no canto. Do jeito que está aí, não pode continuar não, porque é muito perigoso para a sociedade em geral. Essa madeira, ela está aí provisória há muito tempo, já deveria ter feito isso há mais tempo. E espero que essa obra saia o mais rápido possível, para evitar alguns acidentes que já aconteceram aí. Ele, inclusive, já presenciou acidentes por aqui. Um determinado dia, eu estava passando aqui na caminhada, e vi uma menina do outro lado ali, com o pé enfiado no meio dessas tábuas. E eu fui correr para conferir, ajudar no socorro, e era filha da minha vizinha. Foi horrível aquele dia. Perigoso demais. A Prefeitura garante que esta situação irá mudar, com obras que trarão mais segurança para a população. Obra que já é aguardada por muito tempo. Se o poder público fosse mais sério, essa obra era para estar pronta há quatro anos atrás. Assim que nós assumimos o governo, pedimos um projeto, só que achamos muito caro. Falei, não pode. Aí pedimos outro. Um ano depois, nós estamos iniciando nessa obra, 20 mil reais a menos do que o ano passado. Então, agora, uma obra que está orçada em torno de 100 mil reais. As obras de construção das rampas nos acessos laterais da ponte Florentino Avidos começaram nesta terça-feira. Os serviços serão feitos de um lado e depois de outro. Por isso, o lado direito da ponte, no sentido centro, a São Silvano, que é a primeira parte da obra, ficará interditado por aproximadamente 30 dias. Nesse período, os pedestres poderão transitar do lado de lá. A previsão é que os dois lados, ou seja, toda a obra, esteja concluída em no máximo 120 dias, que é o prazo dado à construtora GCS Eirelio, empresa vencedora da licitação para realizar os serviços. A obra está projetada para ficar pronta em novembro, são seis meses, mas só que nós, quer dizer, daqui a três meses, só que nós pedimos à empresa, como ela já tem outra obra para fazer, para que ela pudesse adiantar, nós já temos o dinheiro em caixa, quer dizer, para a empresa, quanto mais rápido fazer, vai ser melhor, que ela vai receber melhor, mas eu acredito, eu tenho esperança, que até outubro, essas duas saídas da ponte já estejam prontas. O prefeito afirma ainda que após a conclusão da obra, pretende iniciar um projeto de ciclovia no local. Terminando essa rampa aí, vamos dar sequência ao projeto da ciclovia, ligando o principal bairro da cidade, que é São Silvano, ao centro de Colatina. Hoje, ambos lados na ponte, tem uma, é, democraticamente, dá para se conviver, para você ter ideia que o horário de fluxo, quando passam os alunos do polivalente, a gente passa de bicicleta, faz um pipi, eles só afastam para lá, mas se for amanhã ficar em tranvitação, aí sim, um lado da pista será ciclovia, o outro lado só para pedestre. Boa notícia então para o Colatinense, enfim, começou a obra na rampa que dá acesso a ponte Florentino a vidros tão importante para todos os moradores aqui do município.